Esse ficou bem maior. Acho que foi o pó do leite condensado que aquele leite não cresceu tanto, porque eu coloquei muito mais. Apesar que esse amassa, tem mais tempo ali, guardado. Eu acho que devia ter feito o que ela falou, deixa guardado. Aí, olha, ainda desceu um pouco mais para baixo. Desceu ainda um pouco do leite condensado. Eita, mas ficou meio durinho aqui nessa parte. Vamos ver. Assim é melhor. Quer esse pedaço, Matheus? Tá? Vai ficar aqui em cima. Eu não vou muito saber. Ainda ficou um pouquinho de... Bem pouquinho. A gente vai ficar bem maior, olha aí. Cara! Gente, é quase um par. Pronto. É, fica perto desde aqui. Não, ficou duro na janadeira. Olha a diferença, desde aqui o tamanho que ficou. Com esse. Olha aí. É, a próxima eu vou deixar... Olha. Vou deixar ela descansar. Vou pôr esse aqui também, nesse mesmo lugar. Acho que ficou na janadeira, vai endurecer. Com esse outro lado, sempre está na janadeira. A gente vai fazer uma perda. A gente vai ter uma perda de tudo que tá na janadeira. A gente vai fazer uma perda de tudo que tá na janadeira. Já, já já vou tomar um banho, porque eu tô assistindo, esqueci o nome, que é mulher que atira cravo, muito que eu vejo, assim, eu tô com minha depressão, tacando, tô meio nervosa, eu tô tentando me acalmar aqui, e eu não quero ficar tomando calma, tive de calma antes, ó. Mas eu acho que eu tenho que tomar pelo menos um deles, senão eu não vou aguentar, não. Sorte que amanhã eu não olho mais B, se eu não olho, eu não olho mais B, só terça-feira. Mas tá bom, gente, o olho ficou muito maior esse do que o outro, eu devia ter deixado minha participação, mas eu não tinha como demorar muito, né, já demorei pra pôr, porque foi seis da manhã ainda que eu tirei da máquina, porque terminou de ficar pronta. Então, é isso aí, espero que tenham gostado, tá, gente? Beijo, beijo, tchau, até mais.